A partir de agora, é obrigatória a exigência de doutorado para ingresso na carreira de professor em instituições federais de ensino superior. A medida foi publicada no Diário Oficial, foi sancionada também pelo presidente em exercício, Michel Temer. Há uma exceção, o título de doutor pode ser substituído pelo de mestre, de especialista ou por diploma de graduação, quando se tratar de uma área de conhecimento ou de uma localidade com grave carência de profissionais com título de doutor.